Lalo e Claude, classificação, afinal. Lalo e Claude, classificação. Lalo e Claude, classificação, afinal. Lalo e Claude, classificação. 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 Obrigado. Nossa senhora. Tem um tolíquo não? Topa! Um pouquinho, mamãe. Não dá uma touca do papai. É o que? Se não ganhar, também dá um cuidado. Eu, 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 eu. É o que? É, é isso aí. É o que? É o que? Pô, se der, se der. Se der, se der. Se você mata essa, você fica com a garota. Tá cheio de pôde aqui. Isso aqui é de pôde, cara. De coxinha. É, que fala. O Instagram deve fazer isso aí, né? Tá, 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 tá. Eu, 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 eu. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Pronto! Pronto! Claro que tem sete pontos da maçã. É uma maçã. Não, claro que tem sete. Claro é você. Eita! Imagine uma fita que tochue nosso apoio e Romanca. Aqui vai ter mais caras! Amanhã tem mais? Olha. Oh! Vamos ter vocês aqui. O que acontece aqui? Que aqui e... O que é vocês? Ok. Dois, com bárbara. Olha, tá ligado. Votou na frente, pessoal. L Unfa. Tá bom, né? Tá bom. Boa noite. 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 Boa noite.